O diabetes é uma doença que hoje afeta a grande porcentagem da população brasileira. No Brasil, são 780 mil pessoas com diabetes. Só no estado de São Paulo, são cerca de 150 mil pessoas com a doença. O diabetes é uma doença onde acontece no nosso corpo, um aumento da insemia, que é o açúcar. Existem três tipos principais de diabetes. Existem outros, mas são três os principais. O diabetes tipo 1, que antigamente era conhecido como diabetes da criança ou juvenil. O diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Então, o que difere cada um dos diabetes? O diabetes tipo 1, o que acontece, é que é uma parada total de produção da insulina pelo corpo da pessoa. Então, por conta disso, acontece esse aumento importantíssimo da glicose no sangue da pessoa. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. E a insulina é responsável pela entrada da glicose dentro de todas as células do nosso corpo. Eu tenho diabetes há 11 anos, né? Foi uma viagem que eu fiz com os meus pais. Nós fomos para a colônia de férias. E durante a viagem eu fui passando muito mal, sentia muita sede, muita dor no abdômen. Me levaram para o pronto-socorro. E aí fizeram os exames. A hipótese era que eu estava com úlcera, né? Mas como o posto não tinha muitos recursos, transferiram eu para São Paulo. Aí nós fizemos outros exames e descobri que eu tinha diabetes. Diabetes tipo 2, diferentemente do diabetes tipo 1, não acontece uma parada total da insulina no corpo da pessoa. O que acontece é que a insulina que a pessoa produz, ela é insuficiente para dar conta de toda a glicose do corpo da pessoa. Isso acontece muito por conta da obesidade. É o principal fator de risco do diabetes. Eu adquiri por causa da obesidade e por eu ser uma pessoa sedentária. Eu fui fazer um exame de sangue, de rotina. Aí eu estava bem alta. Na época eu estava com 450. E eu não sabia. O diabetes, quando bem controlado, é uma doença que vai bem. A gente costuma dizer que a pessoa tem uma doença, mas ela não é doente. Ela só vai se tornar doente se ela não controlar direito o diabetes. Daí ela vai ter as complicações do diabetes. Que são, quais são as principais? As que a gente chama, que acometem a retina, acometem o rim, que são as micro complicações. Os nervos e as macros, que é infarto, derrame. Então, quando a pessoa controla muito bem o diabetes, o risco de a pessoa ter essas complicações é muito baixo. É igual todo mundo na população. Depois que você adquire, é muito complicado. É uma doença que não sara, né? Vai depender de você ter o controle para ela. Mas sara ela nunca sabe. Então, se puder evitar, evite. E assim, lembrar, me falar para todos os diabéticos e diabéticas, que isso é uma vida normal. A gente aprende muito a se cuidar melhor. Então, a mensagem que eu deixo é isso. Se cuidem, que a vida para a gente não é eterna, mas dá para a gente viver muito bem. Então, a mensagem que eu deixo é isso. Obrigado.